Você vai falar assim Vai lá na esquina Você tem que falar pra quê? Você tem que falar pra quê? Pra que isso? Você tá falando isso? Eu vou mostrar no outro também É o horário aqui É o horário aqui Então não é o ventinho Vai, vai, horário O que é o partido da lista pra jogar aqui? Então no mínimo Tem que ter o horário aqui É o horário aqui É o horário aqui É o horário aqui É o horário aqui Pois é Então Victor, sabe o Ceará? O que levou 1.500 comigo? Fala depois da live ali Fica com o que? Tem que ter o horário aqui Tem que ter o horário aqui Tem que ter o horário aqui O que é o horário aqui Tem que ter o horário aqui Tem que ter o horário aqui Ele ia levar 1.500 aqui Então Ele ia levar 1.500 aqui Então Ele ia levar 1.500 aqui Tem que ter o horário aqui Entendeu? Ele levou 2.500 aqui 2.500 aqui 5.500 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 aqui Ele vai jogar amanhã Já tá marcado Qual é o Zé, o Mataleta? Como que eu não vi ele? Beleza, Ludo? Daqui a pouco eu faço, tá? Você vai jogar amanhã Vê quem é que vai dar essa carreira E eu da Snooker? E a rosa? Não fala nada, não fica calado aí Mas é melhor ficar calado Se for os nossos que falam a merda Tem que ser ganado É verdade Lata de lixo É o Zé É o Zé . 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 É isso aí, rapaziada da live Sejam todos muito bem-vindos Estamos aí com mais uma live aberta E hoje, Fabinho PM vs Vitor de Santo André Grande jogo aí, jogo nos pau da goiabeira Isso aí, boa noite aí, galera Deixa eu ver quem tá na live aí Quem já fez comentários Gabriel Viciana Bora começar Luciano Silva, meu parceiro Boa transmissão, obrigado Jabami, boa noite Andrevo 500 no Vitor Claudio Van, meu parceiro Tamo junto, obrigado aí pelo like Daqui a pouquinho Só tava aguardando o Vitor chegar Acabou de chegar o Vitor Aí já temos aí com a live aberta Luiz Japonês aí, meu parceiro Também, boa noite João Rios chegando aí na live Um abraço aí pro João Rios Diretamente lá de Feira de Santana Na Bahia Isso aí E ligadinho aqui Nos amigos aqui em São Paulo É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Só aguardar aí o desfecho dessa partida Que tá rolando aqui Entre o Zé Lão e o Motoboy É isso aí Por isso que eu não falo Alô 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 Ele atendeu e tá ouvindo a voz Alô 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 O meu parceiro Dilson Dilson Martins Por enquanto, Dilson Eu tenho 200 no PIX Aqui no taco do Vitor Fala Alex Radar Meu grande amigo Mata jeito de escola Perigosíssimo Mata jeito de escola Parece que eu vou fazer esse cara Não, mas a gente vai vir aqui no Cagá Quando é uma produção de um vídeo, só isso E aí, dá o retorno Dá o retorno mesmo Não, 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 não Mas não tem É doido Ele tá no hospital Ele tá no hospital O pessoal vai vir Ele tá no hospital Ele vai tentar falar que tá no Cagá Quem que é que tá tomando? Jéssimo, te apresenta aí Vocês vão desistir para o inimigo Que mais? Quem que é que é que é? Não. Quem é que é que é a tua primeira? Quem é que é essa? É, não. Quem é que é a tua primeira? É isso aí, rapaziada, rapaziada, que tá chegando a live aí, só mais um tempinho aí, galera, ó, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer aí o canal, tá bom? Daqui a pouquinho já vai sair aí esse grande espetáculo que tá todo mundo aguardando, querendo assistir esse grande jogo aqui. Rodrigo Lourenço, 3-7-1, sábado aí o jogo vai ser nos pau, isso mesmo, nos pau da Goiabeira. A gente só tá aqui esperando aqui pra ver quanto vai ser o valor, aí o Vitinho já vai bater uma bolinha, o Fabinho já bateu uma bolinha já hoje. E aí 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 Não é só que a ropa e a ropa é tudo que eu faço! Só que a ropa e a ropa é tudo que eu faço! Só que a ropa é tudo que eu faço! É uma coisa, né? É, isso aqui! Os gatos deixam as porras! Ele deixa as porras! Ele quer virar 5 a 3 reais, porque eu vou dar burra, que nem o goleiro, cara! Eu vou dar burra! Era só a cor! Não, não tá jogando a carreira, caramba! Eu vou dar esse partinho! É, eu não pego ele! É, eu não pego ele! Você joga lá no Saigon, lá no Rio, no Rio, no Bayern... Eu não conheço, cara! Eu não jogo em lugar nenhum! Caralho do jogo! O jogo é para usar na lista dos... Qualquer bolsa! Ô, filho! Caralho mesmo, meu amigo! E aí? Salve aí, rapaziada! Gente, só tem a festa no Vitor, por enquanto, hein? Por enquanto eu tenho uma de 200 no Vitor! Se alguém quiser ir no Fabinho, eu tenho uma de 200 no Vitor, tá? Se eu tiver um barulho, eu tenho um barulho! Eu tenho um barulho! É, eu tenho um barulho! Que tava dando 40 no Vitor! Vai dar uma hora, olha lá, eu te mandei! Vai dar o quê? 20km! Eu tô com o barulho, meu irmão! Eu tenho um barulho aqui... Eu tenho um barulho aqui, viu? Pra mim dá 50km! Não dá 50 reais, né? Não dá 50 reais pra mim Só que eu vim tomar um lado, rapidinho Não pega a trânsito Eu ia dar a perreque Perreque que é mais ruim Não dá um doido Sai do bolo, Jão! Sai do bolo, Jão! Sai do bolo! Tô aqui, eu vou jogar 5 borracha agora, um milhar, vou pagar 200 para 180, eu sou o bolo. Sai do bolo, Jão! Sai do bolo, Jão! Você aprendeu demais, o seu jogo subiu, o meu caiu, velho. É arrumado, 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 é arrumado. Vai te dar 5x4? Aí é arrumado, aí é arrumado. Se eu tô fraco, eu tô químio, eu tô jogando. Se eu te engano, eu ganhando ou perdendo, eu jogo com você nos pau. E aí é arrumado, é arrumado, é arrumado, é arrumado. É arrumado, é arrumado, é arrumado, é arrumado, é arrumado, é arrumado. Ele perdeu o método cigano? Ah, lógico, o cigano tá levando 4x3 do meio. Mas ele tem que ir sobrando o ralda. Do rio não, do neguinho. Do neguinho, o neguinho perdeu o pão. Três vezes. Três vezes. Pra imaginar o neguinho. Era pra jogar aqui com ele. Vai ficar assim, com a mesa. Essa mesa aqui é boa. Na minha mesa, se eu ganhar, eu vou chamar ele pra jogar nos pau lá na minha mesa. Essa mesa é boa. Agora aqui é pra lá. Dois a um. Eu fui no meio. Eu tenho outro. Dois a um. O jogo é₁ que eu vou pegar, Léo, dá mett." Céência aqui pra baixo, velho. Se eu ganhar, aí eu vou pegar. Como a Leandro, 2.000. Será que me deixou alguma coisa pra comer? Tem, tem uns crangos. Vai começar? Mais dez mesmo, né? Oito! Fica o que? Certo? Venha lá na retras, pode matar. Se não pira a bola mais do lado, se não pira a bola. Toma cheiro pro cara. O quanto perdeu uma ficha que já tá picada na vossa. Ah, 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 ah! Ó, filho, corre! Ó, tá, gente, perdeu o jogo. A gente já tá na vermelha, viu, não? É isso aí rapaziada Quem faz oito Começou aqui o jogo Primeira partida Em andamento Tenho 200 no piques aqui No taco do Vito Se alguém quiser ir no Fabinho PM Tenho aqui 200 O jogo está disponível Na Vagbet Luciano se me der Dois riscos Mas nem começou o jogo Ainda já está com essa Não sei não Acho que o Meguinho não escapa lá não O cigano joga bem Joga direitinho Ele é forte Olha lá Luciano Nem começou ainda Você já quer tudo isso Rapaz Força moleque Força Vamos nos pau mesmo Manda 200 aí Que eu tenho 200 aqui Você vai no Fabinho Sobrou a bola de reta ali De reta não Está um pouquinho torta ali Mas está boa Aqui para o Vitinho Vamos ver se ele já vai Tentando despregar Aquela outra Vai ter uma matéria dessa Vai ter esse ovo Fazer um vídeo No teu braço Eu vou dar três para tu Vou dar três para mim que não E tu sai que eu moro no choro Vê na Viva jogo Mas não é de que meta agora Calma Vai ter um dos braços aqui Mas você está duro Você não sabe que você está duro Porque você está duro Quero um risco de frente No PM Só isso meu filho Só isso Só isso Luciano É a figura É isso aí galera Se alguém quiser Dar um risco aí Para o Luciano Ele vai no PM É isso aí galera A galera que está chegando aí na live Já chega deixando o like Já chega fortalecendo a gente Vai jogar? Eu posso jogar Porque eu não posso Ah não Não quer não Não Você vai dar Vai dar Vai dar Agora eu não entendi Vai dar Ai caramba 4x3 de bola 4x3 de bola Vitinho já matou Uma bola aí Do Fabinho Fabinho vai se defendendo Fabinho joga muito bem Nessa mesa aqui Viu galera Deixa eu colocar aqui Os patrocínios Acabei esquecendo Olha isso Olha isso Rapaz Não pode esquecer não É isso aí Luizinho Multimarcas Há mais de 20 anos Aí no mesmo endereço Precisou aí de Carros novos Seminovos E usados Entra em contato aí Com Luizinho Multimarca Grande ABC em Santo André Há 20 anos Aí com credibilidade E confiança Há mais de 20 anos Aí no mesmo endereço Então Credibilidade total Quem ganhou o jogo passado Deles José Carlos José Carlos Eu não lembro Deles terem jogado Pelo menos Eu não fiz Nenhuma live Deles ainda Adilson Adil Adilson César Sardinha Boa noite Aí meu parceiro É de Milson Se não Quer fazer Três jogos De 500 Aqui Não precisa Dar essa cara Olha o jogo Vou jogar Com você Olha o jogo Mesmo um outro E um aqui Vou te dar Todo o ano Numerado Na lista Que eu vou jogar No pau Tudo dessa vez Numerado Que esse jogo Está disponível Lá na Vagbet Tá bom MBL Bilhares Aí do meu parceiro Bentinho Precisou de mesas Aí pra sua Chacra Sítio Sua casa Mesas de Altíssima qualidade Unidade aí com jogo De bolas Belgas Entrega em casa Entrega domicílio Montadinha Perfeitinha Alinhadinha MBL Bilhares Ótica Miss Duas unidades Em Mauá Meu parceiro Caetano Boa noite Meu jovem Seven Hellies Onde você indica Para comprar giz Em Itaquera Você conhece? Conheço Itaquera Acho que o mais perto De Itaquera É no Jassatuba Jassatuba não Desculpa Vila Formosa Na Tacos Gold Que é um dos Patrocinadores Do canal Caso você queira Eu tenho também Giz pra vender Tá bom? Luiz Japonês Meu parceiro Você tá voando Tô voando Vai cortar minhas asas Ultimamente Tô com as asas Tá curto Lá vai mudar No mês que vem Só vou fazer lá No mês de abril Ele tá Eu vou fazer Vai no Brasil Vai no Brasil Vai 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 Boa bola aí do farrinho Como pega o contato Como pega o contato Para tá pegando Com você Ou na Gold Depois você me chama Meu parceiro No whatsapp O número do pix aí Aí eu passo o endereço Pra você Tá bom? Endereço Telefone Tudo certinho Peterson Peterson Meu parceiro Peterson Boa noite Ajuda aí Oi Por favor Onde que Você vai no Brasil A ciênciaima da barna Há melhor É um barna É um barna Eu fumo Não Não Ah Devil Tiago Silva, boa noite. Tioque parou de jogar. Não, Tioque está pelos meios ainda. Firme e forte. É isso aí, o Vitor vai acho que no meio forçando um pouquinho para que se não matar, tentar defender pelo menos uma aí que está esquisita aí para ele. É, olha aí a chance do PM. A chance do PM aí fechar parado. Não sei se essa bola passou ainda, hein? Eu acho que passou, mas não ficou perfeita para ele ajeitar. É jogar seguindo essa bola aí, usando as duas tabelas para tentar ajeitar. O que é isso, Fabinho? O que é isso? Nunca mais vi ele jogar nas lives. Então, é a última live que ele jogou, acho que foi com o de menor lá no Saigon Snooker Bar. Um a um de bola. Vitinho foi só fazendo as defesas, vão trocar defesas aí no um a um de bola. Um a um de bola, vai trocar defesas aí. Na outra mesa, Rafa e Borracha. Rafa do Aracaré e Borracha. Lá o Rafa está levando 5x4 do Borracha. Esse jogo aqui, Thiago, é em Guarulhos, bairro dos Pimentas, aqui no bairro do Rochinho. Rafa do Aracaré e Borracha. Rafa do Aracaré e Borracha. É assim, é assim, é assim. Aí a gente paga aqui, é, dá uma espiraira aí, é desse jeito. Aí pra pagar duas fichas, não ficha, não ficha, os caras desse. Daí os ganhos... Mas isso só é duro, mas... Ah não. Isso só é duro, esses caras só é duro. O trabalho é feito em jogo, só é duro. O que é futuro? O poder é certo, tá? O poder é certo. A chance do Fabinho aí fazer o primeiro ponto, hein? Ficou boa. Passou a bola boa, hein? A mesa é duro. Mais de 100 pessoas aí na live. Bonito de ver, galera, obrigado. Só tá faltando sair as apostas aí. A boca, a boca! É... 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 Ô Rafael, você quer briga? Será que tá fora, cara? Nojeira, cara. Pelo amor de Deus, só você que briga, Cigano. Hoje eu vou ver 100 reais dele, cara. Eu quero ganhar 100 reais do cara. Toda vez você arruma briga, Cigano. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais ver você brigando, cara. A chance aí do Vitor. A mesa não é fácil. Odair, esses caras da mesa da frente parecem as velhas do Bingo. É o Rafa do Aracaré e o Borracha. Rafa do Aracaré e Borracha ali na outra mesa. Não tem dinheiro aqui, não. Só dois e meio, nem de três e meio. Não, esses caras são três e meio. É... Não tem. Não, não. 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 Ó, esses jogos eu não aposto na minha frente, né? Só apajar, apajar ainda de setor, de cinquenta. Não vai enfrentar. Esses caras não têm força nenhuma. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Tudo gado, cara. Conta aí. É a hora de ganhar o dinheiro, não tem coragem de banho. Peraí, olha lá. Vocês todos descansaram do Rafa. A hora do cara ganhar o dinheiro, o cara não tem a força de ganhar o dinheiro. É verdade. É, pô. Não tem culpa, não. Eu vou falar pra vocês aí. O Rafa tá convidado pra ganhar mais um pau. Não tem bola, não. Ali, ó. Convidado. Sai do bolo, João. Sai do bolo. Sai do bolo. Comitado já. Eu arrumei mais vinte patrões lá. Oxe. Você vê que tem gente que é mais doida que você. Bruno Nascimento. Você já é doido. É uma galinha. É uma galinha. É uma galinha. Só nas trocas de defesa aí, por enquanto. Não. Mas é um jogo. É uma galinha. É uma galinha. É uma galinha. Você chama o bar, vai lá no serviço. A chave. Vai lá no sábado. Não. Vão respeitar. Eles vão. É uma galinha. É uma galinha. sete pessoas aí na live, bora deixar aquele like aí. A chance do Vitor aí fazer o primeiro ponto, hein? Teve mais de uma chance. A mesa esquisita, ele nunca se jogou nessa mesa. Joga quanto? Cinco mil. Cinco mil. Tá jogando o jogo pra sábado. Você tá com mais de mil. De mil você se esquece pra jogar. Se você tiver mais, você vai passar do jogo. Eu acho que o Vitor, acho que o Vitor nunca jogou nesse bar aqui. Ele já veio aqui, mas não jogou. Não me lembro de ter visto ele jogar sinuca aqui nessa mesa. Diogo Gomes tem a aposta aí. Eu tenho uma de 200 no taco do Vitor. Se alguém quiser ir no Família 200. Os caras falaram que ele jogou mal mesmo. bala é o Jacó, Joga. O Jacó está dizendo. Eu parecia que ele estava passando. linda defesa, hein? Defesa perfeita aí do Vitor, de Santo André. Vitor. Apenas. Eu vou ficar até seis horas da manhã. Mas... Se a galera aqui estiver na live, já deixa o like aí, galera. Deixa o like logo no começo aí, já para não esquecer de deixar o like, tá bom? Eu fui segunda-feira lá, postei oito, perdi dez. Já para não sair. Postei oito, perdi dez. Vai ter as pragas, hein? Vai ter as pragas em dia. Não sei, não. Já para ter aquele conto aí, não sei. Eu vou levar uma alfabetta. Aonde é que você foi? Não sai igual. Ah, não sai igual? Eu acho que pisei e rastricou, né? Já ficou na voz pra pagar o outro lado. Vai e volta. Isso aqui já quer, não. Que porra não tem ali, não. Toda vez que eu roubar, eu perdi. É? É? Não pode ser roubado pro outro lado. Se eu for dinheiro, galera. Você tem que... Salve, meu parceiro Tiago Garcês Vicente. Chegando junto. Like garantido. Um abraço aí pra você também, Tiago. André vai quinhentos no Victor. A chance aí do Fabinho tá caprichando na bola agora, hein? Rapaz, a bola não quer cair de jeito nenhum, hein? Os dois aí tiveram várias chances aí de fazer o primeiro ponto. É isso aí, galera. Como que tá a imagem aí? Tá muito escura, tá bom? Como que tá a imagem aí, galera? Vai dando aquele feedback aí. e ele gasta eu não precisa comer? Um abraço, caprichado. O que tá a imagem aí, viu? Olha? O que tá comandou? Vai dar, rapaz? Foi bem? Ele tá entrando risada. Vou passar logo pro Guilherme. Ninho de volta? Não, ele tá desagatado. Ah, você é meu. Pode fazer ou pôr. Tá sábio do teu formão. Como é que vai jogar o cego milhão no final do jogo lá? Qualquer um bom aí? Ah, não vai ter dois jogos, não? Só um só. Ih, já quer correr? Ó, Cigaro. Olha aqui. José Manuel, ALC, alto, limpo e cristalino. Salve, José Manuel, meu grande amigo. Chacrinho, um abraço aí, um beijo no seu coração, meu irmão. Ailton Carvalho, tá boa daí, meu amigo, bodinho. Salve, Zóinho, mata colada. Tá sumido, hein? Andou tomando uns ferrinhos por aí, né, que você sumiu, né, amigo? O cara, quando some da roda de jogo é porque tomou fumo, né? Não, ele tomou fumo não, ele tomou só uma beliscadinha de leve. Esse é o João doido, viu, Zóio? Beliscou ele de leve. Gerson Triunfo, na real, tem alguma aposta em aberto? Eu tenho 200 no taco do Vitor. Se alguém quiser ir no taco do Fabinho, eu tenho uma de 200. Falou que não... Ah, é a Gota, ele falou que ele subiu por causa da Gota. Eita! Tá a Gota Serena. Fala, Pinguim. Ótima noite aí, meu parceiro, pra você também. Um abraço. Pinguim, massa, jeito de escola. Vem pra cá, Pinguim. Pinguim. Eu vou te dar 4x3, aquele joguinho que tu odeia e eu perdi. O Pinguim é o recordista do canal. Ele tem a partida mais rápida do canal. Ele e o Dudu Alves. Uma melhor de três, não deu tempo de eu buscar uma coca e voltar. Já tinha acabado. Eu até tenho pra lá, gente. Esse Pinguim é fogo, amor. Salve, meu parceiro. Hots. Pode mandar esse 100 aí, meu parceiro. Pode mandar esse 100 que já vai estar valendo. Aí eu ainda vou ter 100 ainda. Ainda vou ter 100 aí pra quem for no... Ainda vou ter 100 aí, meu parceiro. Não dá nem novo. Aqui tem muito certo. Não tem o início. Ainda vou te dar 5x3, meu parceiro. Eu vou parar em mim, meu parceiro. Eu sou que eu vou. Deixa-me só tem. Eu sou uma pessoa... Uau, uau, uau... Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau, o uau... Uau... Você já fez os famosos ali. O WEAGE Jesusou dá risada? É. É da risada. Eu mando pra ele aqui só dar risada. Não tô entendendo. É isso aí, galera. 135. Gerson, mas tem que ver em quem você está indo aí, Gerson. Agora, com 1 a 0, aí vai aparecer a aposta aí no Fabinho. Aqui é quem faz 8. Quem que você vai, Gerson? Fala aí para mim. Boa bola do Vitor, hein? Tchau, tchau. Obrigado. O César 200... É, agora todo mundo quer ir no Fabinho, né? Aí fica mais difícil de pegar quando tá assim, né galera? Aí se empatar... Se empatar a gente pega as apostas aí. Aí todo mundo desiste das apostas, né? Todo mundo quer pegar só com alguma vantagem. Galera, assim fica difícil da gente formar apostas, tá? Boa noite aí, Cláudio Nascimento. Boa bola aí do Victor. Vai tentar cortar no meio ali. Ah, super! Você já mata as bolas também, né? Bichinho sem vergonhinha, hein? Você deu a bola pro Vagalô? É mentira, gente. Não tem mais... É mentira. Eu mandei o César 5 agora, meu poço. Você tá aí? Eu sou doido. Legal. É isso aí! 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 Empata o jogo 1x1! Agora vamos ver se saem as apostas aí. Vamos ver. Tem o 100 no taco do Victor aqui. Se alguém quiser, já pode mandar o Pix aí de 100, tá? Quem for no PM, pode mandar aí 100 reais. Fala, Vitinho, 5x3. O Cláudio vai no Victor. Aí fica difícil, né, galera? Porque quando tava 1x0, apareceu 10 apostas no Fabinho PM. Agora que empatou, ninguém quer ir no Fabinho PM. Imperial César. Manda os 200 aí! Manda os 200 que a gente vai pegar aqui. Eu vou responder, viu? Vou falar você em quem, tá? Eu em quem? Fala aí! Não! Fala lá, meu! Vamos, aí sai com o yourb. Eu com quem, tá? Bom, você respeita os outros, o cara quer jogar um jogo. No informe, você tá danando. Ah, o ataque com história, no clube é akan. Chega de 저 National públicos en extra de�edas para o Jogo. Galera, ninguém vai mandar 100 reais No taco do Fabinho PM Pra gente fechar A aposta que eu tenho aqui Edmilson Trindade Derrete de Suzano Meu parceiro Nosso amigo Rafa Tá lá na outra mesa Se batendo com borrachinha O filho do Rafa Tá mandando um salve pra você E eu aproveito E mando também um salve pra galera de Suzano Tá bom? Você tá enxuzando aí, né? Charal O que é charal? Charal Arrumo um jogo pra você jogar E você não quer jogar? Tem uma padaria na outra esquina ali Tá fechada já? Você não joga com o seu dinheiro também? Você não joga com o seu dinheiro? Você não joga com o seu dinheiro? Eu ia fazer um bagulho e esqueci de ver Oi Edmilson, valeu Você é monstro É nóis, meu parceiro Tamo junto Aí do meu parceiro aí Imperial aí Chegou Chegou os 200 O Ricardo tá jogando aí também O que quiser jogar Vamos lá O Ricardo Que jogo você quer com o Ricardo? Que jogo? Que jogo? Eu tô vendo aquele aqui, hein? Que jogo? Que jogo? Que jogo? Que jogo? Que jogo? Imperial, deixa eu ver aqui O da Irmandei em nome de Gabriel Marcos Beleza, eu já vi aqui, tá bom? Já tá valendo, tá? Tá valendo aí Jorginho, Imperial Da Irmandei o comprovante O Pico, seu Zap, beleza? Sou o Fabinho Tá valendo, tá bom, meu parceiro? Show de bola, meu parceiro Obrigado, viu? Pela confiança Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor Muito obrigado Só tô organizando aqui as apostas Mas já tá tudo certinho Salve meu parceiro Lucas Andrade Boa noite, tudo bem? Dá pra apostar? Dá Uma hora O que abre um pouquinho antes Antes de começar o jogo Mas essa eu não fiz Pensa que não, mas as partidas demoram Lembrando que esse jogo está disponível Também na Vagbet Fala meu parceiro André Como estão as apostas aí Por enquanto agora não tenho Não tenho nada no prêmio Só tenho no Vitor Tenho mais 100 reais no Vitor Se alguém quiser ir 100 reais aí No PM Tenho mais Mais 100 reais Tem que ir no PM, tá bom? O André quer ir 500 aí no Vitor Tá chamando aí também faz um tempinho Já o André José O galeguinho de São Mateus Doido pra jogar uma série Com esse tal de André José aí Viu? Esse rapaz Esse rapaz é o que eu tenho ninguém Não, 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 não Olha lá Os caras jogaram 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 É isso aí Quase 200 pessoas na live Bora deixar o like aí, galerinha É muito importante aí, galera Deixar o like aí pra gente, tá bom? Quem não for inscrito, se inscreve Dá uma moralzinha aí pra nós, né? Custa nada É de graça E vai estar aí ajudando bastante aí o canal, tá bom? Queria mandar um salve aí pra galera da grande ABC aí Santo André em especial, né? Cidade aí aonde eu moro aí Um salve lá pra galera de Santo André Lá do Bar do Oswaldo Bar do Megão Bar do Edson É isso aí Um salve lá pro meu parceiro Luizinho Multimarcas R.C. Pesca Meu parceiro Rodrigo Aí meu primo Um abraço aí, primão Um abraço aí, primão O clima tava bom Tava legal Tava favorável Tava favorável Aí chegou Aí chegou a lata O clima Aí chegou o lata Chefe Tudo bem? Pra quem não sabe quem é a lata Chefe É o Barriga, tá? O Barriga Ótimo jogo aí Boa live pra vocês Ele até engasgou O bicho é tão O gelo O gelo Só vai pra lá, senhor Em breve Em breve espero você não tentar Com os pegueiros Lá, bora Opa, parceiro Aí sim, meu irmão Show de bola, hein Bela bola aí do Vitor Bela bola aí do Vitor Ah, vê aí Eu não sei qual que você pediu não Serve, hein A Branca Não, você pediu Preta Seu safado Falou a Branca Mas você pediu a Preta Eu acho a Branca mais bonita Aí eu mandei colocar o O nome em cima Produções Ficou legal Rapaz, eu vou É a mensagem lá Rapaz, a GG Não vai servir em você, rapaz Já pagou a jantada Senão nem vem Tá nojentinho Tá nojentinho também Não tem de tudo É, você vê? Como ele não respeita ninguém Esse cigano Eu pedi a Branca Nem de Preta eu gosto Vê lá Você é loirinho, né? É, você vê? É, você vê? Luciano Souza Um a um jogo Um a um Jogo duro Jogo difícil O Lucas querendo aí No Vitinho aí 250 Eu tenho 100 reais No taco do Vitinho aqui, galera Se alguém quiser pegar Bela bola de corte aí Do Fabinho, hein? Controle da força ali Controlou bem a força Vamos ver agora o que ele vai fazer Vai cortar aqui pro canto essa bola Deixando aí Deixando aí a dele lá no meio da mesa Mas de longe, né? Tem a chance aí o Vitor Te soltando Pra tentar matar e defender Trazendo a dele aqui embaixo Boa bola E eu pego esse 100 E eu pego esse 100 Eu sou o Fabinho Então, beleza Então, pode mandar esse 100, meu parceiro Então Aí a gente já fecha aqui Aí no 300 Aí no caso No Fabinho Beleza? Beleza, meu parceiro Deu só uma espetadinha ali Pra fazer a defesa Beleza, meu parceiro imperial Tudo bem? Quanto é esse jogo? Aí eu não coloquei, né? É 6 mil, tá? 6 mil Mas aí o segundo ponto Então faz isso O perdeu vai pagar aí O perdeu tá mais pagando Já me paga essa Vai pagar no posto É legal de depositar mil Deposita na minha compra Que eu tô precisando Tem cada tipo de jogo Você não vai ver nesse ano Você não vai ver André do um risco Mandei lá no zap Eu vi lá, meu parceiro Eu vi lá, tá? Tá valendo Seus 300 tá valendo, tá? O André tá dando um risco Pra ir no Vitor, é isso? Aí, ó O André tá dando um risco Aí, cadê o Luciano Que queria ir O Will Snooker Fala, meu parceiro Will Força, moleque É isso aí O Will que tava lá No bar do Juscelino Não sei se já acabou O jogo lá Mas ele tava transmitindo O Ronaldo Versus o Chimbica Lá no bar do Juscelino Não sei se acabou Se acabou Fala aí pra nós Quanto que foi o jogo Will, pra nós Por favor E a galera que não foi inscrita No canal do Will O Will Snooker Vai lá, dá essa moral Pro menino lá Canal novo Tá chegando agora Mas tá chegando aí Fazendo barulho O Imperial Eu pego esse risco Vou 500 No Fabinho Aí, ó Luciano não quer aposta Né, Luciano? Hora que o cara Pede um risco Ele te dá um risco Você quer dois riscos Então, você não quer aposta Boa Bola aí do Vitor Valeu, pode mandar Então o Imperial E o André André dando um risco Aí, tá indo no Vitor 500 de cada 6x3 Show de bola Vou aproveitar E já manda um salve Pra toda a galera Aí do bairro do Juscelino Lá é no Ferreira Boa bola do Fabinho O do Imperial Já chegou, tá? Os 500 Só falta aí O do André Tá bom, André? Força Canal TV Sinuc Scott e Tiaguinho Pantanal na área Canal top Fala, meu parceiro Tiaguinho do Pantanal Um grande abraço aí, meu irmão Everton da Silva Esse Vitor é muito forte Dessa força aí É o que mais evoluiu Akira, meu parceiro Akira Tamo junto Boa noite Mário Dama Salve, meu parceiro Gelo Mandou lá Só tô esperando aí chegar o do André Mas o André manda, viu? O André a gente Firmeza também Mas só pra formalizar mesmo Só tô esperando chegar o dele aqui Tá bom? Chegando eu já formalizo aqui O André aí dando um risco aí E tá indo no Victor Nazaré, meu parceiro Nazaré Boa noite, meu amigo Odair Onde é esse bar aí? Manda um salve Pra minha esposa Vanusa Que não deixa eu jogar Ô, Vanusa Deixa o Nazaré jogar Ele não sabe fazer nada O que ele faz mais ou menos É jogar Ô, Vanusa Deixa o menino brincar Tá varendo Aí tu me confia É o Nazaré Nazaré é de boa Lucas Andrade Você mandou aqui um de cem Aqui, mas Ainda não tá valendo Deixa eu ver Você tá aí nos cem reais No Victor Mas ainda não tá valendo Tá? Força André Manda aí André Chegou, tá bom? Tá valendo aí André já mandou dele aqui também Tá bom? Então tá valendo aí 500 de cada Dando um risco aí O André Para o Imperial É legal Tá mal É o Luz Vitinho aí faz mais um ponto 3 a 1 Então aí tá valendo a do André E do Imperial Tá valendo, tá bom, normal Chegou antes aqui o Pix, antes de acabar a partida Tudo certo Aqui com uma aposta Tá bom Bola cantada Meu parceiro Seu Neco manda um salve pro Zelão Véinho Não vale um real, mas é gente boa Salve o seu Cavanca Cavanquinha de Mauá Acabou com a minha vida da última vez Acabou com meus 10 real que eu tinha no bolso Desinterou o aluguel Falou aí, um abraço pra vocês aí Falou, Zelão Falou aí, tchau, tchau Tchau, tchau, meu irmão Bom descanso Ele vai sobrar a bola no meio ali pro... Pro Fabinho Mas ele já põe um efeitinho ali Tentando descolar essa outra que tá grudada aqui Não, só foi matando Não conseguiu matar a bola Deu a chance Ali pro Victor sair do problema 3x1 aí pro Virto 3x1 aí pro Virto Quem faz oito Jogo disponível Na Vagbet, galera Mandar um salve aí pra galera Lá do Bar do Baiano Meu parceiro Tamo junto aí Mário Damas O Dentadura Tem o Bruno É um louco Tem o Baiano Que é um gado Tem o cabeleireiro lá Nosso amigo Alan Rapaz, tem o Beleza Só gente boa Tudo gente boa Tem o cabelo Tem o meu Deu uma forçadinha aqui O Vitinho Não conseguiu matar a bola Deixou a bola de reta ali pro Fabinho O Vitinho pode estar perdendo aí Duas bolinhas Seu Locke, eu sei como é Seu Mário Damas Um abraço aí galera Pra galera do Bar do Baiano Brincadeiras à parte aí Mas sempre sou muito bem recebido No Bar do Baiano Tenho só a agradecer aí Ninguém cresce sozinho E o Baiano aí Eu só posso dizer que ele me ajuda bastante A galera aí que Tiver na live Tá valendo viu André O André já tinha falado lá viu André Tava valendo aí Luciano Matoso Volmil no Vitinho É isso aí Eu tenho uma de 100 aí Do meu amigo Lucas No taco do Vitinho Tá Tá É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O canal TV Sinuque O Spot pergunta para o cigano A marca daquele sabão Que ele usa para o cabelo Ficar em pé O Thiaguinho Esse Thiaguinho Luciano Matoso Vão 500 no Vitinho Fala, fala O que o cara está perguntando na live Estou perguntando na live aqui Que sabonete que é a marca que você usa É sabão de coco, é? É o pôr É o pôr Que sabão não, pôr É produto de primeira qualidade É o Thiaguinho do Pantanal É esse pé na torta Das canelas secas É tu, pôr Alô, Rony, aí, meu parceiro Não mexe porra Dá uma facada aí debaixo Do braço dele aí, esse nojento Ai, meu marido Não, meu parceiro Isso, isso está certo A sua está valendo aqui Tá bom, André? Você deu um risco Você deu um risco É, não, Rony, o Rafa Está levando 5x4 do Borracha Peraí, gente Faz o pix aí Mas eu não sei do que se trata aí Acho que não está valendo Acho que a do André Que ele mandou Já está valendo Com o Imperial aqui, tá? Vai lá A do André já está valendo Tem que ver aí Tem que ver aí Ele usa detergente Nesse cabelo cigano É detergente, Tiririca Oswaldo Pereira Força, Aldair Aonde é o jogo É no bar do Roxinho Meu parceiro Oswaldo É no bar do Roxinho Aqui em Guarulhos Vai, vai, bete Ponto com Jogo do bicho Online E me É um bom jogo aqui hoje para vocês. A bola agora do corte abriu bastante. É, Vitor, qual o valor desse jogo aqui? É R$6.000,00, R$3.000,00 de cada, tá? Preciso até colocar. Bom que você falou que eu já vou colocar aqui, meu parceiro. Coloquei ali embaixo da propaganda da VagBet ali. A Vai Vai Bet, aliás, vai vai bet.com. Ah, rapaz. R$6.000,00. Não, Rogério? Não pode tomar aço da tela, não. Desconfiado é o pior confiado, só pode. Oxi, Maria, agora eu não entendi, foi é nada. Diz, cara, eu vou me enlouquecer ainda, Fabinho. Eu vou me enlouquecer ainda, Fabinho. Nunca me enlouquecer ainda, Fabinho. Ficar bravo é difícil, hein? Ficar bravo é difícil, hein? Ficar bravo é difícil, hein? Matou a bola pra ir longe. Aí eu me enlouquecer. Aí eu não posso matar as bolas, não? Eu vou me enlouquecer. Não, eu não sei. Ah, meu marido. Ah, mãe. E pro tiozinho de cabrazo Demora um pouquinho Aí me lascou Salve meu parceiro Luciano Matoso Mil no Cigano Ai meu Deus O Richard aí Saudade de ver os jogos do Barriga Dar um salve aí pra ele Eu daí fortíssimo Barriga Deixa comigo, tá lá no fundo Faz tempo mesmo que ele não joga Acho que o último jogo dele foi eu que fiz a live Contra o Diabloiro Ele perdeu pro Diabloiro Duzentas pessoas aí na live É só deixar o like aí, rapaziada Errou a defesa aí o Victor, hein? Falou, rapaziada Falou, meu parceiro Senhor Gabriel Bar e restaurante em São Caetano do Sul O rei da paella Acho que amanhã eu vou lá almoçar, hein? Seu Gabriel, amanhã eu tô por aí Melhor do Thunderdill Melhor do Thunderdill Eu já vi Eu vou contar pra mim O chá por aí Eu vou falar pra você Se o Chá por aí quer fazer torneio dia 14 Tá com 11 Torneio de tornamento Não vai precisar, não. Já estou lendo dia 14. Já estou lendo dia 14. Já vi que ele está com um negócio de fuga lá. Eu estou lendo, sabe? Eu mato que já estou lendo dia 14 aí. Ah, não. Dia 14 é domingo, né? Eu vou fazer dia 13. Lá no Clayton. Sou Miguel. Pegou mais uma de corte aí. Lucas, salvez. Dá um salve aí no sorriso. Daí fala que é o Luquinhas. Foi embora aquela... Ah, acabou de ir embora aí. O sorriso foi embora. Acabou de ir. 5x2, o cigano está dando um jeitinho. É isso aí, meu parceiro. A Arena Snook Loud. É, meu parceiro. Estamos juntos aí. Dia 13 tem torneio. Se prepara, Cleiton, que o bicho vai pegar na Avenida São Miguel, 7098, em cima da padaria Lorena. A partir aí das 15 horas, estaremos lá para o grande torneio aí que a gente vai estar organizando. Eu e o senhor Cleiton aí do Arena Snook Loud. Abriu de novo, pô. Não, não é naquele lugar lá. É outro lugar. Na Avenida São Miguel, agora. Lá onde eu joguei a final com o quebra-queixo lá? Acho que não, cara. Acho que é ele sozinho. Sozinho, né? Sozinho. Aí faz mais um ponto aí. Faz o quarto ponto aí o Vitor. 4x1 aí para o Vitor. Mais de 200 pessoas. Bora deixar o like. Passamos aí dos 100 likes. Mas bora deixar o like aí, galera. Vou tomar uma, vou tomar uma. Vou tomar uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Segue aí o Vitinho aí com 4x1 de bola. 4x1 de bola? Não. 4x1 no placar. Foi. Quem faz oito, jogo disponível. Jogo disponível lá na Vagbet também para apostas. Só que foi mesmo. E ele tá batendo no corte. Salve meu parceiro, marmita do Rafa. Rafa. Salve o Daí meu parceiro. Está aparecendo os jogadores do round. 6. Round em 6. Salve meu parceiro Rafinha. Como que você tá, meu irmão? Não esqueci daquele caldo de cana não, viu Rafinha? Foi aí, pal. E bombou pelo mesmo lugar. E bombou e bombou. E bombou e bombou. Só recolhendo né, cigano? Só rap? Bandido. A bola que falhou ali O Fabinho agora pode se complicar Nessa bola aí Bruno Martins Boa noite aí meu parceiro O Fabinho foi Trocar ali de De taco, errou também Uma bola boa ali no meio ali O Vitinho E eu tenho um caldo de cano Vitalício lá com meu parceiro Richard E eu não consigo ir lá na feira dele Rapaz Ouça aí o vagabundo Fala meu parceiro Renato Galdino Como é o jogo do Borracha Tá dando 5x4 lá pro Rafa E lá Se eu não me engano Tá 3x0 Pro Rafa Viu? Tá dando 5x4 lá Faz o quarto ponto lá o Rafa Vamos ver o que o Vitinho vai tentar fazer Tirando a bola daqui pra sair do enquadro Botar uma batalha Botar aetóico Botar a água Obrigado. 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 É isso aí, mais uma bola de corte aí do vídeo Você não vai agir, tá melhor É, ó Eu vou ficar na faca, mas eu não vou ficar na linha, né? Se eu quero Eu bordo, pega no bico e joga a minha, por favor Ah não, é dessa vez, não Será que não tem mais uma partida? O Bitor, o primeiro abrigo, paguei os seis fichas Quem? Aquele bico Aí Aí Agora até essa ação, não Olha a minha Olha a minha Vem lá, pronto Mais uma boa bola aí do Vitor fazendo cinco a um aí em cima do meu parceiro aí, Fabinho PM Eu gosto mais das pretas Seu cor é de preta? Nem de preta eu gosto Eu gosto mais das pretas 5 a 1 aí pro Vitor de Santo André, hein? 5 a 1 pro Vitor de Santo André O Michael Silva, Fabinho, gelado demais, sai fora É, gelado não, aqui O menino mata as bolas mesmo Não garanto Não garanto essas calcinhas retas aí na descida aí É isso que é o medo Bela bola do Fabinho, hein? Pegou perfeito ali, acabou descolando, levando pra dentro das bocas ali no meio Vai dar uma forçadinha ali, descolando outra Boa tarde 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 foi soltando ali a bola que ela caçava a bola que matou foi soltando se ele vai conseguir fazer a defesa faltou um pouquinho de força para a defesa dessa bola Fala meu parceiro Cristian Lopes eu falei outro dia na live para jogar nos pau hoje convido só para o xaropinho ou o chuk eu acho que é que aí ele tem que levar um partidinho Alô meu menino, boa noite O que é esse carro? O meu? Não sei não Você pediu? Vai saber Pode ser que seja Leva a camisa né Olipo, olá Cuidado viu motorista Cuidado hein Cuidado motorista E se cobrar Vai começar a chamar tudo quanto é nome lá Já era Os três jogam muito bem Realmente Cristian Aí Vitor mais Vitor xaropinho Chuk aí Vem a mataria muito bom Mas o Djalma também mata muito bem Ratinho Tem muita gente boa nesse nível aí Tem o Bira também Tem uma galera da pesada por aí Mas eu acho que o Chuk O xaropinho Tá num Num patamar um pouquinho Acima ainda Ainda Binho lá Dê aí meu parceiro Binho lá E dá um abraço aí pra você Meu irmãozão E dá um abraço aí Pô a jogada ali do Fabinho ali defendendo Ele vai girar a bola A bola com o meio Aproveitar e mandar um salve também pro meu Grande amigo David Lá do Snooker Bar Marechal Grande abraço aí pra galera de São Bernardo do Campo Diego Ramos aí meu parceiro Diego Não é brinquinho ali pra mim ainda é o número um, viu Cristian Ele tá falando de ser humanos normais O brinquinho é fora do normal, é diferenciado realmente Tudo na paz, Diego, obrigado meu parceiro Tudo na paz, graças a Deus meu irmão Tudo certo Eu tô pra ver o número um, né? A gente não tem um abraço aí, meu irmão 5 a 1 Por enquanto o placar do jogo Bola bem jogada Esse jogo Passar bem o que está Devagar Dá um mérito Para o Vitor Jogando muito bem Está em uma fase boa O Vitor não é muito conhecido Pela galera É um menino que joga direitinho Já matou no meio Já ajeitando para o canto Fala Luiz da Vagbet O jogo está disponível Vai na Vagbet Vai na Vagbet Vai dar uma sequinha aí na bola, parando a dele, levando lá pra caçapa do fundo. O Fabinho não pode deixar aquela bola ali mesmo, ela não caindo, é uma bola coringa ali, né, qualquer coisinha que aconteça ali, ele joga uma bola em cima daquela, já faz um estrago na viga do Fabinho aí, então, por isso que o Fabinho já imediatamente tirou a bola de lá. Vai na fina, defendendo lá no canto, mas não defendeu muito bem não, hein. Se o Victor pegar essa bola lá no canto, ele pode trancar a parada, vai girar a bola na tabela. Ave Maria. Deu um pouquinho de sódio, vamos ver se o Fabinho vai forçar essa bola, até cai, mas tem que forçar, devagar não cai. Caiu, foi soltando ali e caiu, eu achei sinceramente que não caía, mas beleza dela, a bola do Fabinho fazendo aí o seu segundo ponto, movimentando aí o placar 5x2 aí pro Victor de Santo André. A bola do Fabinho vai forçar essa bola, mas não defende a situação, é a bola do Fabinho. Aí o Will Snooker Dou dois riscos E sou o Vitor Boa jogada aí do Fabinho PM Jogando uma para a boca Já mexendo na outra Dando aquela enquadrada O Vitor vai só na manhã Não pegou bem Nem relou na bola Se tivesse relado aqui Tinha tirado aí do sufoco Vamos ver aí O que o Vitor vai tentar fazer Ele pode estar cortando aquela bola Para o canto Não é uma boa ideia também Eu sei que ele está ali Com o jogo não tão bom Nessa partida para ele Charles Seixas Boa noite a todos Mais um belo jogo Parabéns Fala Charles Meu grande amigo Saudade de você Nunca mais a gente se trombou Em lugar nenhum Meu parceiro Você está doido Tem que aparecer Meu irmão Apesar que eu também não fico mais Lá em Santo André Então Não tem mais jeito Da gente Se encontrar Agora Sou do mundo Agora Sou do mundo agora 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 Morreu Cada dia Estou num lugar Diferente Lá em Santo André Mesmo onde eu moro Eu quase não fico Tirar e matar Tirar e matar Eu não estou assistindo Luizinho Multimarcas JS IPTV Presta o seu teste Gratuitamente Quem quiser pegar Vou pegar Sem jogar Agora Não vai lá Como é você Para jogar Está ali Então vou levar De casa Para criar fé Não é não É chave É um jogo Amado Se você só fala merda Ele está 5 a 4 Onde ele está Aqui Sempre Se você não vai se cagar Acha Sai Eu não vou Ver Se você não vai se cagar Se você não vai se cagar Qualquer vez Aqui Não vai se cagar É isso que você não vai se cagar É isso que você não vai se cagar Ao vivo Um bom público Para o jogo Bora deixar o like Aí rapaziada Lá no jogo Lá no Igor Cigano E Neguinho do Peri Neguinho está com 7 Igor Cigano Com 5 Val Cardoso Boa noite Meu parceiro Você pode sentar aqui É mais macio Vem cá 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 Luciano Silva Chefou no salão Domando aquele caldo de cana Aquele caldo de cana ali É com álcool 70 É com álcool 70 Tá misturando Tá misturando Batizado Estamos aqui Já está certo É com álcool Ó o Goiânia Abriu para mostrar Mas se você chegar E eu conversar lá E eu Já é o som Soares Falou da aí Zé Filho Tá no salão Não meu parceiro Zé Filho Não está por aqui não Acabou lá Bela bola do Vitor Nem solta Jorge Nascimento Falou da aí Gente boa Fala Jorge Meu parceiro Jorge Nascimento Bela bola do Fabinho Bem jogada A bola do Fabinho Vai ficar aí No 1x1 de bola Vai para a troca De defesa Ajeitou para o corte Mas não ficou boa Vai cortar lá para o canto Não conseguiu fazer a defesa Bem executada ali O Fabinho tem a chance De ir para dentro Aí o Vitor Vitor que pega bem Esse tipo de bola Está ali mirando Caprichando bastante Vamos ver se ele vai dar conta De matar essa bola E fazer o seu sexto ponto Ficou de longe Ficou de reta Mas ficou de longe Vamos ver se o Fabinho Também consegue Executar essa parada E fazer o seu terceiro ponto Aí também o Fabinho Uma chance Aí para cada lado É A mesa Não é fácil Agora naquela caçapa Que sobrou Agora já é mais fácil Aquela caçapa Já é boa Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou jogar para você Eu vou dirigir lá Ô Rafa Oi Vamos sair dessa ficha Eu vou pegar Essa ficha eu vou pegar o traete Já não Quanto está lá Rafa? Quer não? Então você me afixa aí Vê se eu sou queimado De borracha eu vejo De borracha eu vejo De borracha eu vejo Sai mais direitinho Tiago Felipe Felipe Turi Boa noite Cheguei deixando O joinha Esse Vitor está jogando Muito hein É meu parceiro Fábio Suerara Boa noite Como sempre Uma ótima transmissão Ô Fabinho Um abraço aí Meu parceiro Como que você está Meu irmão? Estamos aí Com quase Quatrocentas pessoas Aí Está bonito de ver Quase quatrocentas pessoas Só está faltando Os likes aí Galera É uma boa audiência Aí para esse jogo Muito obrigado aí A todos O Daí É o Bira Que jogão De parabéns Abraço Esse Jorge Nascimento É o Bira? Fala Tio Bira Gente boa Olha quem está ali Bira Olha quem está ali O Ricardinho Gente boa João Gomes Da Sinuca Like rapaziada Fala João Gomes Meu parceiro Esse Bira Aí mete As graxas Graxa É aí Tio Bira Parcerão Esse João Doido É isso aí Meu parceiro João Gomes Sinuca Um abraço Meu parceiro Tamo junto Obrigado por estar Na live Meu camarada Quase que pega De bico ali Pegou né Mas dá pra sair Ainda no efeito Sobrou corte Aí O Vitor Tá pegando bem As bolas de corte Ave Maria Não caiu de preguiça Fazer um pixo Pegou bem O Cidane pegou O Cidane pegou O coitado do coval Pegou bem A bola no meio Ali Defendendo A dele Faz o sexto ponto O Vitor De Santo André Isso aí Charles Seixas Quando conhecia o Vitor Já jogava muito Mas certeza Que evoluiu muito Promete O Vitor Era aí Um dos tacos Fortíssimos Tchau 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 Aí tem que Virar o disjuntor Ali O que que te dá mais 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 O que te dá mais O que que te dá mais O que que te dá mais O que te dá mais O que te dá mais O que que te dá mais Então ele como O Tchou Ele falou que Não joga Porque os dois são Muito amigos Mas com o Xaropim Ele falou que joga E com o Xaropim Ele falou que Pode acontecer de jogar Passava 5x2 Passava 5x2 Passava 5x2 Exatamente. Tem que jogar com o Choco, mais charopinho e bom jogo. Aí sim, ele falou que com charopinho ele... Ô meu parceiro, Felipe Alecrim aí, mandou dezão aí, meu parceiro, obrigado aí. O Fábio Suerara aí, mandou dezão aí pra mim tomar uma coquinha aqui. Valeu, Fábio, obrigado, meu irmão, tamo junto. Bola cantada aí, mandou aí, tem um cheiro de borracha queimada aí, olha aí. O negócio ali tá esquisito ali, tava cinco a um, se eu não me engano, viu? Pro Rafa do Aracarelli. Não tô tomando uma coca ali, obrigado. O Rodrigo parece que pegou o bar. A esposa dele que trabalha lá, né? Trabalhava, né? Mas a esposa dele é a gerente, fica uma coita assim. O que ele mandou uma mensagem? O que ele tem o pedacos? Só o João. Só o João? Alguém. Cadê é o Pedarelo? Cadê é o Pedarelo? Michael Santana, salve meu parceiro, boa noite. Luiz Digui, tem que jogar com o Chucky também, essa de amigos. Tudo bem, mas jogo é jogo, até porque o dinheiro é dos patrões. Richard, escapei lá no jogo, seguimos do cigano e neguinho daí, beleza, já escapou de um, né meu parceiro? Tá bom, depois você só vai me lembrando, tá bom, Richard? Você só me lembra aí, tá bom? Você tem que fazer umas séries aí pra nós assistir. Força! Se eles jogarem, eu faço a live com o maior prazer, os dois são meus amigos, gosto muito dos dois, xaropinha também, enfim. Eu não tenho inimigos, graças a Deus, né? Tem pessoas que não gostam de mim, isso é normal, mas eu não sou inimigo de ninguém. Então, o que eu quero é fazer as lives, eu quero é trabalhar. A chance aí de enquadrar o Fabinho aí. Tem que calcular bem a força ali, bem, pra não sobrar dele no meio. Não pegou do jeito que ele imaginou essa bola, hein? E queria que desse uma reladinha ali na outra. Aí, vou falar que o Fabinho escapou do enquadro aí. Vitinho tem que jogar com o Cauê lá do Royal, jogo bom aí, esse jogo sai. Esse jogo com o Cauê lá do Royal sai. É só falar que a gente leva o Vitinho lá. Matheus Montenegro. Bora, rapaziada, forçar aí no like aí pra chegar em 200. Olha lá, seu cavanque. E os 7 mil inscritos? Nada ainda. Força da Bahia. Tá perto, tá perto. Tá beirando os 7 mil aí. Rapaz, mas demora, né, pá? Pra conquistar os inscritos. Como demora, meu Deus do céu. Como é difícil conquistar inscritos. Esse Richard Tiririca não é o de Guarulhos. Esse Richard é lá de Mauá. Ô, seu Hércules. É aí, meu parceiro. Boa. Você tá famoso. Eu já tava olhando lá o TikTok. Tá aparecendo lá, fazendo onda lá. Tá cheio de graça, hein, mano? Obrigado, tem lá. A chance aí do Fabinho. O Fabinho não vai arriscar. Vai dar uma fina ali. só pra defesa. Bora, rapaziada. Chegar em 7 mil inscritos aí. Tá perto, tá perto. Falta pouco pra chegar em 100. 7 mil inscritos. Deu azar aí que, na volta, a bola bateu ali, deixando ali cozidinha pro meio. Faz aí o seu terceiro ponto aí, o Fabinho PM, 6 a 3. Quem faz 8? Fala, Jana, tô trampando. Vamos brincar na quebrada aqui. Qualquer dia vai me dar uma bolinha, pelo menos, né? Não, não, não. Pode ir. Não? A bola, a bolinha de balada. Pouca aí. Faz o alvo. Puxa, mano. É, não. Faz o alvo. A 3 a quanto aí? 6 a 3. 6 a 3? É, não fosse, não era pra... É, não era pra... Ótimo. Foi pra fechar a boca. É, você falou só. E quem faz 8? Vai, 2 a 3. Já toquei lá. Fala mesmo. E quem faz 8? Tá 10 aí, deixa eu ver. Ótimo. 1 a 4. 2 a 3. Você quer me usar? É, meu amigo. Vai, caralho, né? Vai, caralho. 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 É isso aí, rapaziada. 6.904 inscritos. E não for inscrito aí, galera, se inscreve no canal, dá uma forcinha aí pra gente. Muito importante aí que vocês se inscrevam aí. 6.904. O Forçamentinho pega esse cara e fala, meu parceiro. José Irineu, meu grande amigo, Gamarra. Fala, Gamarra. Boa noite. Aúnia esse jogo aqui em Guarulhos, meu querido. Guarulhos. Gamarra aí na área. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisou de carros novos, semi-novos e usados. É só dar um grito aí. Luizinho, multimarcas. Gabriel Viciana, pega ele, moleque. Gabriel aí, que é o irmão aí do Vitor. É só dar um grito aí do Vitor. Tacos Gold aí, os melhores tacos de São Paulo. Você só encontra aí na Tacos Gold. Tacos de excelente qualidade. Com o preço bem mais em conta. E por conta de não ter vendedores diretamente com a fábrica. Cristiano Lopes vai ter mais jogo hoje depois desse ou daí? Acho que não. Acho que não. Eles só combinaram uma série, né? E tem a série ali do Rafa e do Borracha. Se eles fizerem outra série ali, aquela aí já deve estar acabando também. Se eles fizerem outra série lá, se eles permitirem, eu faço a live lá. Força, pai. Ô, ó. Ô, 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 ô. Ô, ô. Ô, 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 ô. Vamos lá. Luciano, quanto tá lá atrás? Deixa eu ver lá. 6 a 1, se eu não me engano. É, ele não tá falando, ele fala só quando acaba a ficha lá. Mas ele tá falando baixinho, o Força Pai lá. Eu só tenho o Força Pai aqui pra ver se animava ele lá. Vamos lá. Sobrou uma bola de corte agora aí pro Fabinho, hein? Acho que ele não vai no corte. Não, acho que ele vai tentar dois cortes pra mexer naquela bola lá no canto. Vitor já vai tirando. Aquela bola de lá pra não tomar nenhum enquadro. Pegou bem aí na defesa. Mariana Minda, Mariana Ecido. Manda um oi aí a todos do jogo para Luizinho Multimarcas e Atlântica Bilhares. Galera aí da Atlântica Bilhares aí também. Podia aí entrar aí, fazer um acordinho com a gente pra dar uma força pro canal aí também. Qualquer coisa se interessar aí, galera. Dá um salve aí pra gente, tá bom? A gente coloca o logotipo aí também, faz um anúncio bacaninha. Vai ser um prazer aí, caso vocês queiram aí trabalhar com a gente, tá bom? É, olha, tu tá filmando mais? Você tá ganhando o jogo, né? Você tá ganhando o jogo? Você não tá falando, eu tô falando, eu acho que não conseguiu, não. Acho que o velho já pegou o botão. É queimado você, né? Você tá queimado. Você vai ter queimado. Pode falar não, é? Todo mundo pode dar uma opinião, não pode dar uma opinião? É, pode dar uma opinião. Quatrocentas pessoas aí ao vivo aí na live. Bonito, hein? Obrigado, galera. Um bom público, é uma boa audiência. Aí pro jogo, quatrocentas pessoas. Não é fácil de reunir num lugar só, não, viu? Atlântica Milhares agita aí essa oportunidade. Aí, Mariana. Obrigado, viu? Obrigado aí por estar na live. Obrigado por estar dando essa força aí, tá bom? Fico muito agradecido aí ao Luizinho, uma marcas aí que já é meu amigo. Antes de eu ter canal de YouTube, já era meu amigo. É isso aí. Vamos que vamos, Mariana. Vamos que vamos. Bola pra frente. Tiago Senna. Vou 100 pra 300 e quero três riscos e sou o Fabinho. Ave Maria, quanta coisa! A chance aí de matar a bola aqui usando a gaveta. É só isso, Gabriel, que ele quer, mais nada. Boa bola aí do Fabinho. 3x1 de bola. Fabinho tá encostando no placar, hein? Passamos aí das quatrocentas pessoas. Faltam vinte e três likes aí pra chegar em duzentos, hein? E aí, eu só digo que o que você vai aí. Rapaz, o único cara errado que dia que der é o H&M. Mas não é. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Ah, não, não vai concordar não esse meu jogo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, tem que estar em frente. Não, não vai concordar não, não vai concordar não. Não, não vai concordar não. Não, não vai concordar não. Pode pegar uma roupa mais e ficar fácil de lá. Não sei nada. Aí, Diego. Já chegou naquele jeito. Não, não vai concordar não. Manda likes aí, pessoal. Dá uma força aí para o canal. Likes, 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 likes. Diego Ramos, 100 para 100. Eu pego o Thiago, eu sou o Vitor. 400 apostas Cada uma de R$ 1.500 a 10% Você coloca ali R$ 15.030 a 10% R$ 30.000 a 10% É no canal do Vagnão que você está falando? É no canal do Vagnão que você está falando? Eu vou questionar o Vagnão Exatamente difícil Eu vou dar 10 minutos O cara está tudo aqui Que cara O Ferreiro que está jogando agora? É Aparecido da Cunha Boa noite Daíra Um salve aí para a galera assistindo Cido Bilhares Atlântica Bora fazer um bem bolado Demorou meu parceiro aparecido Força Entra em contato comigo aí Depois no Whatsapp aí meu parceiro Que a gente troca uma ideia aí Te garanto aí que você não se arrepende não Viu? A minha picha disse assim Eu, Jô A minha picha disse assim É o meu barulho Tá perdido Eu não vou mais botar dinheiro Não, eu não fumo Não, lá no Ferreiro Ela mesmo que falou Eduardo Barbosa Campos Boa noite meu amigo Fala Eduardo Eduardo Barbosa Se não me engano É o corintiano Mata colado Te conheço do Bar do Cabelinho Aonde É No Bar do Cabelinho Frequentei lá Um pouco Estava organizando um torneio Lá deu Conheci bastante Galera lá Do No Bar do Cabelinho Galera Gente boa Lá do Bar Ah Sabe Senhor Eu não sei por que O cara chama Eduardo Por que ele se chama de Tião Eu não sei por que Corintiano Que é Corintiano É o Eduardo Corintiano Tião 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 Fala Tiãozinho A cigana Tava lhe procurando Cigana Aquele ceboso Tava lhe procurando Fala Nossa Iglesias Meu parceiro Boa noite Mas aí o seu quarto ponto Aí o Fabinho Encostando aí No placar É isso aí rapaziada Bora chegar De like aí Faltam 10 likes aí Pra Pra chegar Em 200 O boleto O boleto Sem faltar Nesse jogo O que faz Senhor Nelson Iglesa Ricardinho Jogo com ele Jogo com o Ricardinho 5x4 E a saída Rapaz O Ricardinho Tá aposentado Ricardinho Parou com o jogo Arrumou um emprego De meio período Nilvan Marques Como tá o jogo Do Rafa e o Borracha Vou lá dar uma olhada Lá pra te falar Deixa eu dar uma olhadinha Ela já te fala Tá 6x2 Pro Rafa Ele quer 5x2 O corintiano Se ele chegar aqui Em meia hora Eu jogo Se você chegar em meia hora Tá jogado o jogo O corintiano Meia hora A partir de agora Vai chegar Vai chegar Vai pegar o Civic Que é Civic Que ele tem É alugado Ah é alugado Civic Mentira A agência do Amigo Ele fala que vai vender Mas ele trazia o Romarinho Manda o Romarinho Colocar a roupa Social lá E dá uma escapada Lá Mas ele tava aqui Outro dia Com a roupa social Pra escapar de casa Ah Foi pra igreja Foi na igreja O que? O que? Isso aí Foi só com o meu Vou pra igreja Vai lá Vem no meu Vem no meu Vem no meu Estapou o Coritiano Eu sei Eu sou Eu sou Um borracho Fala aí Eu vou não Eu sou Um borracho Um borracho É nós Vamos junto Tá 6x2 Pro Rafa 6x2 Eu só não sei Quem faz quantas Lá Ele falou que o Romarinho Não joga mais não Parou com o jogo O Romarinho Ele vai parar Coritino Ele vai parar Sim Seu neco Quero Katrina Coritino Fiquei sabendo Que o Cigano Te chamou de Ceboso Você ficou bravo Lá O que aconteceu Ele te chamou Do que lá De Ceboso Meu Deus Que isso Tiago Foi o Ricardinho Que falou Esse Ricardinho Fofoqueiro Mas não tem quase ninguém Na live Só tem 500 pessoas Só tem 500 pessoas Não é pra falar Pra ninguém Viu galera Pessoal Espalhando lá Alavão 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 Seis a quatro Outro é o jogo Em seis a quatro O jogo endureceu Um pouco Aí Ele Inquieto Ceboso Ele tava aqui Hoje Rapaz Tá queimado Vou dar saída Vou dar saída Eu vou dar saída Maravilha Vou dar saída É 5K1 Não é 5K1 Ele vai ganhar 7 fichas Parabéns Parabéns pra vocês Vicente Para aqui Vicente Vicente Fica ruim Aí Tu matou Tu matou Vai saber Você vai matar 7 bolas Eu tô arrolando Que hoje Não Você tem que matar 7 bolas E eu tenho que matar 20 bolas Eu quero te atender Vem falar Eu vou te ajudar Fabinho começou a matar as bolas Endurecendo o jogo Aí pro Vitor O jogo é duríssimo Rapaziada Eu falei com o Cigano duas vezes Eu falei Rapaz Sai fora Eu comecei o proieço E o proieço Eu sa arrolando Rua Lula Dar Dito 1 Pozit Leaders A Eu Vei Eu Eu 特 Eu É fazer Você Ver Esse excuse spots Swap 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 fast Swap App Ele fala como assim, não é? Fala assim. Boa noite a todos, 100 para 50, sou o Fabinho. Fabinho acho que vai forçar a bola, a bola do Fabinho, arrochou mesmo a bola ali. Já armou ali a parada em cima do Vitor. E aí o Fabinho vai forçar a bola, o Pai. Eu sou o Fabinho. Falando do Brasil, o Pai me correu, o Pai me correu. Fica. 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 A gente vai chegar ao diferente. A gente vai jogar aqui dentro e a hora eu vejo. A gente vai ficar na frente. Eu vou falar com você. Tu bota aqui ele para o presente. Eu vou pegar um lugar. Eu vou colocar o outro. Pode aplicar a sua cabeça. O outro e o rapaz dá para os outros. Vou dar para ninguém ver. Nós vamos de mil. Nós não vamos de mil. Nós vamos de mil. Não, eu sei que ele já levou mais ou menos uns três minutos. Não, mas se eu gostar eu forrar mesmo. É diferente. Vamos morrando mesmo. Vai começar o mesmo de lá. Duzentos e quatro a três. Tá louco. Foi duzentos e quem mais quatro. Foi quatro, né? Não vai passar duzentos e quem mais quatro. Se eu me queimar eu forrar mesmo. Demorou. Vai demorou para mim forrar mesmo. Você perdeu 20 anos de morar? De morar por quatro a três. Não. Não, não, não. Não, não. Você perdeu 20 anos. Eu perguntei no primeiro 5x1, mas eu gostei na segunda 5x3. É, seu Everton da Silva Andrade. Já um doido não joga nada. Ele está contando a história. Que força esse homem tem para dar 5x2. É 5x3 que ele está oferecendo ali para o Val Cardoso. O jogo é... É legal, pai. Aí, o bom que já passei aqui em reclamas. Jogos todos são pegadinhos. Não, o jogo não é? Esse aqui? Não, não, não. Não, não, não. 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 Tomar açúcar ou não apagar nada? Não, não. Os caras não. Os caras velham, né? Eu quietinho aqui trabalhando, os caras me atacando. É. E você fica lá acendendo lá o isquerinho? É, a onda não cai não, né? É, a onda não cai não, né? Hum! Ah, não. Espera aí, cara. Que moça! Embora, embora! Vamos dar uma piada, assim. Ah, que já você falou, já vamos com o clipe muito bem. Tá dormindo, rapaz. Tá certo? Não, deixa eu ver essa aqui, tem que ir rapidinho, sabe? Não, deixa eu ver essa aqui, tem que ir rapidinho aqui, tem que ir rapidinho aqui, tem que ir rapidinho aqui. Lucas Andrade, esse é o Fabinho empatar, vou sem nele. Ele fala, Lucas, eu tenho R$100 aí no taco do Vitinho. Então, se empatar, eu tenho R$100 aí no taco do Vitinho já, feito aqui pro Picos, acho que é do Lucas Prats, se eu não me engano. Dá uma olhada aqui no aplicativo de quem é que é, mas eu sei que eu tenho R$100 aqui sobrando no taco do Vitinho. Se por acaso empatar... Vocês empataram aí no taco do Vitinho, não? Não, 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 não. Tá aí Borracha, vai dar uma olhada aqui no taco do Vitinho, não me engano. Lucas Andrade Chega o Sena, você vai O Daíro dos Santos Boa noite, xará, meu parceiro Vamos, estou em casa Foi o Cigano, não foi eu não Passou uma bola boa ali agora o Fabinho Seis a quatro aí pro V Vitor, na série De quem faz oito Ótica Miss Duas unidades Em Mauá Donizete Oliveira Quem ganhou, Vitor e Djalminha O último jogo, quem ganhou Foi o Vitor, tá? De oito Oito a quatro Não lembro direito, mas acho que foi oito a quatro Ou oito a cinco Alguma coisa assim Rapaz, olha a bola aqui caiu A bola Grazi A bola da Grazi Como é que é? Que bola do Fabinho, hein? Faz o quinto ponto, encosta no retrovisor aí Não, 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 não Põe ele aqui na frente Põe o celular aqui na frente Fala, Xexê Fala, Xexê Xexê, um abraço, Xexê Você não foi assistir o jogo do Fabinho, Xexê? Não entendi Fala, Xexê Hoje tá chuvou, você não saiu, né, cheiroso? É que tá chuvoso, você não sai? É lá, quem ganhou lá foi o Rafa do Aracaré, pelo jeito Depois dessa vou até dormir, se eu né Fala, Xexê Fala, Xexê Claro, claro Obrigado. Nelson, depois dessa voa até dormir, seu Nelson, vai dormir nada, rapaz, larga de história que você vai dormir, como é que tu vai dormir, rapaz, com um jogão desse passando, um jogão desse ao vivo, você vai dormir, que jeito, seu Nelson. O jogo, o Cigana não vai jogar com a Marrona, ele parece que é, é do que ele não faz, não diz, né? É do que ele não faz, não? Paulo Henrique Gonçalves, salve meu parceiro, boa noite, boa transmissão, meu amigo, eu falo a Paulinho. Quem achar que é roubada, aí é só para dar um carro. Os seus parceiros não querem, nação, quem achar que é roubada. Eu vou destacar o daquilo dela. Obrigado. Quatro a três, nunca passei. Foi no vício? Foi no vício? Foi no vício. É sério, quando eu vou dar o dinheiro da mesa, eu vou... É bem bomzinho pra ficar comigo. Igual o menininho, né? Não, o menininho é bom. É que o outro não vai reagir, não. O outro não vai falar nada. Eu assinei mais a noite. Ele ia pagar o ano. É, meu Deus do céu. É isso aí, meu parceiro Luciano. O canal da insônia, meu parceiro. Júlio César pagou a mensagem aí. O Wesley Ribeiro vai cem reais aí no Vitinho, do jeito que tá. Esse jogo está disponível na Vagbet. A Grazielli chegou agora aí. O Fabinho matou uma bola igual a sua aí, Grazielli. Você tá doido, hein? Cortou aquele corte de canto lá, sabe? Eu nem sei o nome daquele corte lá. Corte Grazie. Kleber Alexandre. Boa noite daí, Fabinho JB aqui. Ô, meu parceiro. Fabinho JB. Manda um salve pra todos aí no Bar do Rostinho. E manda um salve pro Bar do Jão aqui no Romano, meu amigo. Um salve aí pro Bar do Jão aí no Jardim Romano. Valeu, Fabinho JB. Tamo junto, moleque. É nóis, meu parceiro. Brinquinho falso, fala meu parceiro, brinquinho falso. Galera, eu tenho 100 reais no Fabinho do jeito que tá aí. Alguém quer pegar? Fala pros patrões. Beleza, eu vou ver aqui. Tem que falar pros patrões não, patrões. Você tem seus patrões sim. Meus patrões é eu. Do jeito que tá aqui, eu tenho 100 reais no Fabinho. Fala Henrique, manda então, filho. É, o Henrique já veio primeiro aí aqui. J.E., agora todo mundo quer pegar? É o Henrique aí. O Henrique aí, pode mandar Henrique. Tá valendo. Aí você vai no Vitinho, tá bom? Me dá o meu cantor agora com a mão também. Aí é quem vai jogar o tempo. Aí 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 quem vai jogar o tempo. Tá? Tá te ligando. É. É. Eu pedi 10 gols pra ele ali ó. Nunca vai rir do jogo ali ó. Ganhou um aqui e ele correu. Pera. E você joga todo? Não joga todo. Eu fui. Eu fui não. Pra quem falar com você que vai jogar o tempo. Eu vou jogar só aqui. Se quiser. Se quiser pra você jogar aí. Aí você vai jogar aqui dentro. Você vai assistir. Ah, 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 ah. Você joga o que dia. Pra eu assistir aí. Eu vencedo. Pra você que você joga lá com ele. Tô cheio de pó. Tô. Tô cansado disso. Tô cheio de pó. Tô cheio de pó. É isso aí rapaziada. Então já foi pego aqui a aposta. Tá bom Renato, Galdino, Rafa. Porracha. Quem ganhou? O Rafa ganhou lá. Só não sei o placar. Quanto foi o... 7x3 lá pro Rafa, tá? Reginaldo 200 no Vitor Simpatá. Coxa. Deixa eu ver o que o Coxa escreveu aqui. Paga uma roda, eu tô doido. Poxa. Salveu o Daíro, o YouTube mais forte da Bola Alisa. Uh, quem dera. Quem dera. Mais gado da Bola Alisa aí, tudo bem. Só marca o bolo quando fica na boca. Ficar na boca eu não erro nenhuma. Não precisa ser? Vai lá pode? Nosso 200 sofabinho simpatá. Vai cortar essa bola em cima daquela outra que está lá perto da boca. Se pegar, bem deu sorte aí o Fabinho, hein? É, pra levar o enquadra ali o Fabinho, hein? Fala para o Rafa, jogo com ele 5x3. Rapaz, você quer partido do Rafa, é? O Borracha deu partido pra ele, ó. Quase 500 pessoas aí na live. Bom público aí, boa audiência aí pra esse jogo. Um jogo bom também, né, galera? Fala a verdade que esse jogo tá bonito de assistir. Dois jogadores aí muito técnicos. Fabinho aí tentando se recuperar aí no jogo. Mas não pode vacilar aí com o Victor, não. Se vacilar aí com o Victor... Escapou de novo, né, senhor Rafa? Escapou toda arranhada, você escapou, né? Toda arranhada, né? 7x3, viu, gente? E ele tava live, viu? Olha onde a bola parou, meu Deus. Bela jogada aí do Victor, hein? Que jogada, hein? Tentou descolar ali, não conseguiu. Dona Izete Oliveira, o Bar do Zaca em Itacoa. Tá tendo bastante jogo bom. Eu vou começar a ir lá no Bar do Zaca, lá fazer uma visita pro meu amigo e, de repente, também fazer umas lives por lá. Zaca, gente boa demais. Tiririca fala pro Rafa. Jogo com ele 4x3. Vou pra ir agora. Quer jogar com o Tiririca? Você dá 4x3? Tem coisa, Tiririca. Ele é muito forte. É um velhinho de 97 anos. É o namorado, Bíblia. É o Ruxim. Boa saída aí do Fabinho. Muito bem. 18 tabelas aí. Conseguiu tirar. Vai girar essa bola, deixando a dele grudadinha aqui na tabela. Henrique Oliveira. Tem como o Fabinho tá perdendo pra esse menino? Não. Renato Galdino. Jogo com o Cal... Cal... Não. 6x5. 6x5. 1x1 de bola. Vamos lá ir pras trocas de defesa. Tiririca falou... 90 anos, não. 64. Eu me confundi, Tiririca. Ah, meu Deus do céu. Fala, Gilberto. 6x6. Boa noite aí, meu parceiro. Seja bem-vindo. Amanhã estarei lá. Seja bem-vindo, ele joga lá no jogo de cenário, né? Joga. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Qual que era o jogo mesmo? 4x3. 4x3? 4x3? Não. Ele falou que tinha dado esse jogo. Acho que ele já tinha armado esse jogo, né? Sim, é. Seja bem-vindo. 4x3. Quarta-feira. Era pra mim tudo. Eu vou mandar mensagem pra ele. De dois gols ou de mil de cada. Ele jogou hoje, velho. Eu acho que ele perdeu, eu acho. Tava 6x3 com o Ronaldo na hora que eu vi. Mas eu não tenho certeza quem ganhou. Esse Renatinho lá na minha mesa vai levar a saída de 5 mil, se ele quiser. O Renato Galdinho é o Galdinho, né? Na sua mesa, você dá 5 a 4 mil? A saída de 5 mil. Vai levar a saída lá, Renato. Eu não assisti o seu jogo. Sério. Rodrigo, olha aí. Manda um alô aí pro Fernando, pro Magno, um monstro aqui do bom sucesso. Salve aí, meu parceiro Fernando e pro Magno aí também. Grande abraço aí pra vocês, viu? E o Barriga quer me dar 5 a 3, né? É, Barriga não joga nada. É, Barriga não joga nada. O Diabo Loiro aposentou o Barriga. Calma, é esquisito. É esquisito, né? É, Barriga não joga nada. Ai, meu Deus do céu. Vai com Deus, ó. A porta é a porta. Olha a mesma outra da porta, Manol. Amanhã, amanhã é a primeira. É, amanhã é a primeira. É, amanhã. Tá lá lá, Suzano, mãe? Tá lá, Suzano. Tá lá, Suzano. Tá lá, meu. Meio próximo, né? Tem uma feira de quinta-feira. Todo lugar tem uma feira. Todo lugar tem uma feira, meu Deus do céu. Não, vai pra... Não, vai pra... Não, vai pra sorte que a feira você vai trazer a feira. Não, vai pra sorte que a feira você vai trazer a feira. Eu dei sorte. Vai pra sorte, Zocão. É, eu dei agora. O Rádio foi aqui no cara, viu? Só que eu não dei a bola pra pensar. É isso aí, rapaziada. Um salve aí pro meu parceiro. Pifado na série aí o Vitinho, hein, galera? Falou, tchau. Falou, Rafinha. Um abraço. Bom, eu vou entrar na mensagem pro ele amanhã. O Dario falou pra mim, Jorge, o diabolo, eu levou o pato pra você. Eu falei, eu falei, seu neto. Foi eu que falei, seu neto. É, Jorge, o diabolo. Eu vou fazer a lágrima só pra você ver, hein, gente. Eu falo aí no laço que é o quê? Eles sabendo que ela cortou 3 mil, Ricardo. Não, não foi, não. Não, não foi, não. Que satisfeira. Esse é o casador. Esse é o casador da foda. E aí, quem sabe que eu ganhou 3 mil, cara, com o Mouraí. É. E aí, quando você joga, eu ganhou todo mundo roubado, roubado. 3 mil, cara, com o Mouraí. Faleia, inclusive. Falecia que eu tava fazendo pato pra você. Ai, meu marido. Que jogo, mano. A mulher compra uma passagem, a segunda hora. A gente vai comprar uma passagem de sapo, que eu ia partir a vida. Tem 3 mil na boca, né? É, eu falei pra mim, né? E pra mim, eu não compro os 10%. E pra mim, eu não compro os 10%. E pra mim, eu não compro os 10%. E ela falou, meu dinheiro, calma, tá garantido. A sua água. Um pacto, martelinho de ouro. Eu mando um salve para Luizinho de Santo André. Salve. Quase 500 pessoas aí na live, hein? E pra mim, eu também não compro os 20%. E aí, seuelford é tão bom. E aí, seuflor vai dar pap �ation. E aí, ele tá... E aí, o Rão? Vai no Poverente pôr esse vídeo gássico aí. Segue, eu perSound C, muco e compromete. E aí, seu passe aí também, vamos regret fui. E aí, seufú. E né mas... E aí, minha Ko... E aí, minha Ko Boa bola aí do Vitor tentando armar a jogada faltou um pouquinho de força sobrou a bola de reta aqui pro canto pegou na veia aí a bola errou o corte ali acabou deixando também a bola de reta aqui pro falinha pode chegar mesmo se o moleque não é agradável pode confiar em mim que eu tô indo lá fala o moleque lá agora fala o moleque lá 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 foi cinco minutos eu só parecia que ia me encontrar o moleque lá não foi nenhuma vez você tem que falar tem que falar tem que falar forçou a bola aqui matou muito bem eu achei que essa bola nem caía vai mais uma de corte aí pro Vitor bateu ali nos dois buquinhos bom de É a técnica milenar, né? E para fazer as coisas erradas, você sempre arruma alguém para te ajudar, né? Sempre tem um que ir lá e nos embala. Rapaz, vocês dois não respeitam ninguém. É mais lixo que você esse aqui, ó. É mais lixo que você esse aqui, ó. Rapaz, vocês nem tocam ninguém mais. É mais lixo que você esse aqui, ó. Que chave, hein, mano? Tá pesado, hein? Meu Deus do céu! Boa bola aí do Fabinho PM. Vamos ver se ele consegue dar um susto aí ainda no Victor, hein? Jogo dos Tacos Fortes. Às vezes está com quatro bolas, quatro a um. Não está no céu, não. Com um Tacos Forte você nunca está tranquilo. Vamos lá. Não dá pra escapar? Aí, se você faz, ele sai do ladrão. Viu? Viu? Agora se ele me der 5 a 1 e a saída eu vou pensar, ok? Vamos dar partida. Não, não, tem que respeitar. 5 a 1 e 2. 1 e 7 que já é 1. O Daí, se tiver o contato do Paulinho Casa Verde me manda depois. Manda o sim, Renato. Depois eu te passo, tá bom? Só se você pagar, dobrar. Não, não, não. Não, não, não. Tá aquecendo aí, não, não. Tá aquecendo. Espera o sóquinho aqui. É, ô gente, joga... Bom dia, é bom. Eu acho que joga a mística. É bem bom. É o cara da mania dos caras chegarem. É que ele joga lá. É uma corda dele. É, tá de novo. É, não, não, não. É, não, não, não. É, não, não, não. Ele vai passar o campinho para lembrar mesmo? Não, não, não. É, não. É, não. É, não. Eu tô ficando na boca, tá bom? Vou descalcar a água. É, não pega tudo mais não. Tô queIR não mata aí, ô. Obrigado. 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 Tem a chance aí de usar duas tabelas aí, cortando para o meio aí, tem a chance. A primeira jogada não vai ter desafio lá. Você não pode só deixar lá. Vamos lá dar o pé. Não dá uma sensação. 2 a 1 de bola, Victor pifado aí na série. Não conseguiu defender aquela bola, pode se complicar aí. Deixou o corte ali para o falinho. O Fabinho vem aqui no canto e não conseguiu passar a bola por trás da outra aqui para tentar deixar a bola. Vai deixar difícil. O Victor foi girando ali, trazendo aquele para a tabela de baixo. Já fica um pouco melhor aí para ele. O PM insiste em jogar nessa bola. Se ele vai pôr um efeito ali para dentro. Vai ter que tirar essa bola, trazendo aqui para baixo e a dele grudando na tabela lateral ali. Mas se o Fabinho forçar, pode trazer aquela bola amarela aqui em cima dessa que está aqui na boca. Saiu do problema aí o Victor vai defender a bola que estava perigosa. Deu uma francesa, quase mata. Olha onde a dele fica, quase que defende. Sobrou aí, mas não está fácil, né? Deu sorte aí agora, hein? Deu sorte o Fabinho nessa bola. O Fabinho vai para o meio ali, já deu a entender que vai afinando essa bola. Tomar cuidado com essa bola, essa bola é perigosa. Se ele errar, pode sobrar no canto, dependendo da força. 1x1 de bola, de novo para trocas de defesa. Lembrando que essa partida estava 4x1 de bola, hein? Fabinho, perigosíssimo. Anderson Fernando, boa tacada. Anderson Fernando, um abraço aí, meu querido. Passamos aí de 500 pessoas aí na live. Passamos aí, que ja. Sim... e eu vou para o Paulo. São Paulo que nos irem antes. Estou com duas montanhas, não é? É um bom encontro lá no Paulo. É um escrito. O indivíduo, o inter-reste, está perto do povo. Sim. É uma função de ... Lentão fazer a gravação. Essa bola, o Fabinho joga muito bem esse tipo de bola, agora pegou mal, hein? Pegou mal aí, mas para defender pegou a força certinha. E aí, sobrou o corte, corte sem compromisso, um corte aí sem compromisso, quase que a bola foi. O Peter vai tentando matar essa bola, pode ser que caia, pode ser que caia. Lutando bem aí, os dois, né? Mais uma chance. Difícil de longe, não é fácil acertar essa bola. Boa força da defesa. Será que o Fabinho vai estar dentro nessa bola aí? Lá temos aí meia-noite. Temos aí meia-noite. A bola sobrou na boquinha aí, com certeza vai fazer o seu sexto ponto aí, o Fabinho. 4x1 de bola. 7x6 aí ainda para o Vitor aí, pifado na série o Vitor, hein? Maravilhoso, eu conheço o Petro mesmo, que meia-noite. Esse é o querido, tem um desafio no Brasil. Fala Mitchum, não, é por fim... Oh, Deus. Morreu... onessa parte... Eu Either way? . . . . . . Tchau, tchau. 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 A área de jogo é dois por um. Belo giro de meio aí, quase matou a bola. Forçar essa bola, não sei se cai, hein. Bela bola, quase colada a bola aí. Não sei, Dilma, tá a bola, hein. Deu branca aí. Fala Gilberto Ribeiro, falou daí, fala Gilberto. Dois a dois de bola. Falou que era roubado o Bobolete, né? O João pegou a descaída. Pegou do outro lado. Boa bola aí do Vitor agora, hein. Boa bola do Vitor aí. Mexeu nas duas bolinhas, deixou as duas bolinhas abertas. Nesse momento, o panorama da partida ficou melhor aí pro Vitor do que pro Fabinho, hein. O Vitor aí, a qualquer momento, pode matar e ajeitar uma bola aí. Fabinho tem mais dificuldade aí. Bola bem jogada, na força certinha. É uma vaciladinha aí, tanto um quanto o outro, pode estar perdendo a partida. Mas não é um problema. Eu não pergunto. Viremos, viremos. Viremos, viremos. Viremos, viremos. 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 Você acredita que é um jogo lá no campo, um cara lá? 50 reais na néga. Ah. Eles foram só ganhar, aí o cara vai cobrar eles. 50 na medida. A gente vai pagar não? Você vai receber. Fala, respeita os outros. Tem que falar tudo com bebida. É, tudo com bebida. Em jogo neco lá, deu nem aposta, tudo a zero. Tomou tudo a zero, você quer que tenha aposta? Você tomou tudo a zero, você quer que tenha aposta ainda? Eu acho que não ganhei pra mim, né? E o Borracha me falou, para que esse jogue aí... Sai dessa garoa! Igor Felipe, 300 para 100, sou o Victor. Romário Nunes, boa noite a todos. Um abraço aí para a galera. Fala, Romarinho, meu parceiro. Paulo Vices, obrigado daí. Mas como a medida, a dimensão da sinuca por dentro ou por fora? Então, por fora é 2 e 20 por 1 e 20 e por dentro 2 por 1, tá? A área de jogo, a área de jogo é 2 por 1. A área de jogo, a área de jogo é 2 por 1 e 20 por 1, tá? Genival Araújo, boa noite, meu amigo. Eu sou o Capeta. Fala, meu parceiro. Oi presença pessoal. Fala, meu pai. Pai, do céu. Cuidado aí, pelo amor de Deus É derrubar minha live Boa bola aí do Vitor Fala meu parceiro Matheus Almeida Aqui é o bairro do Roxinho, meu parceiro Bairro do Roxinho, aqui no bairro dos Pimentas Bairro do Roxinho Bela bola de corte aí do Fabinho Fabinho se recuperando bem na série Série ficando dura aí pro Vitor Vige, chegou lá Ninguém quis saber de mim E o bravo me levou Ele já chegou gritando Vige, chegou lá Vige, chegou lá Não vai lá Vão do Vá lá, que o Vão do Vá Que não gostava de perder Não, se você joga o Vé não Você não vai não Desse jeito Na cara de Paulo Liga, faz que Então o bairro Puleiro é você, cara Mais uma bola de corte aí pro meio aí pro Fabinho Empato Jogo 7x7 Ave Maria Agora o bicho pega Agora o bicho pega 7x7 Vamos ver aí o que que acontece Agora 7x7 Agora é a boa É boa, é boa sim pra esse jogo, Paulo Boa, essa medida aí É muito semelhante a essa aqui Aqui a diferença das mesas aqui de São Paulo Não sei de onde você é, Paulo Mas a diferença aqui das mesas aqui são as caçapas, né As caçapas aqui são bem justinhas Imperial aí que tá apostando aí no Fabinho Fabinho monstro É muito semelhante a essa aqui Ah, o que você sabe É muito semelhante a essa aqui Mas a outra Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não, não sabe Brasilândia Seu Osmar Seu Osmar Ele faz os torneios lá pro lado do Jaraguá lá Aí quando tá chovendo dá enchente Só que enche os barqueados Mas isso não para de jogar não Ele joga Pura Toda vez que falasse Ele joga Enchente Será? O Rafa já tá por aí Perto de Sete Lagoas Reduto do Bicudo Sanfonas Bar Vareu Peba Minas Gerais Salve aí pra galera de Minas Gerais Música O Rafa O Rafa Olha aí, Vinícius Fala meu parceiro Guilherme Silva, quanta série É mano, é só essa Aqui só, tá voando Mesmo Salve aí pro meu parceiro Cheiroso, é nóis Alucimara Mendes Gente boa Cadê o Choke Cadê o Choke, Choke Norris Cadê o Choke Cadê o Choke Tá marcado aí meu parceiro Seis mil reais, tá valendo o jogo Bela jogada aí do Vítor agora hein Romário Nunes Romário Nunes, Ricardinho Gente boa Tá marinho Tá marinho Tá marinho Tá marinho Tá marinho É isso aí meu parceiro Guilherme É isso aí meu parceiro Tá marinho Tá marinho Jogada bem Pensei que voltava A bola da Fabinha A vermelha Então eu não entendi a jogada Vou até voltar ela aqui Eu não entendi essa jogada Ele estava enquadrado Aqui não existe No lugar de encomar Tomaram aí uma série De Chegou Chegou Na verdade eu voltei aqui Ele não estava Ele não estava enquadrado Por isso que Só perdeu a bola mesmo Volta quando a bola está enquadrada Ali no caso ele não estava enquadrado Não tinha uma outra bola Em condições de matar Aquela bola ali Entendeu? Então ele não estava na cana Jogo muito duro aí galera Você está doido Osmar da Brasilândia Seria o certo já Que desarmou a cana Já que não perde as duas bolas Acho que teria Que voltar para o mesmo lugar É isso aí O Daíro Meu parceiro Lógico que estava Estava na cana Essa é a boa Mas desarmou tudo O jogo Eu não acompanhei Toda a jogada Mas eu acho que Que teria Que teria que Que voltar a bola ali Para o mesmo local Sim Acho que no mínimo Isso Perder as duas Não perde Naquela situação Não perde É isso mesmo Desarmou Mas se o Vitor ali Não falou nada Não questionou Não reivindicou Talvez seja um combinado Ali entre eles É isso aí Aceitou sem reclamar Mas na busca que eu estou falando O certo seria voltar para o lugar É Todo mundo aí Compartilhando aí Faz aqui da mesma Opinião de todos aí O problema é que O Vitor aceitou Sem reclamar Não questionou Eu vou sim Seu Nelson Eu vou sim Seu Nelson Da Bahia Bento Oliveira Fabinho Errou sim O Vitor Ficou No prejuízo Mas nesse caso aí Só quem pode reclamar É o Vitor Que não reclamou Então A gente não pode Se envolver Isso mesmo Na verdade O Vitor Passou a bola Cagando Na jogada Exatamente Ele passou Na sequência Ele já Passou uma bola Muito boa Cláudio Vicente Tiririca Também Mandando aí A opinião Acerta Deu um murro Ali na bola Errou E acabou Defendendo Tudo Luciano Macedo Ele não Falou nada Na jogada Porque sobrou Uma bola Pra matar Talvez seja isso Luciano Luciano Macedo Aí pelos meios Da live Salve aí pra você Meu parceiro Luciano Macedo Tinha passagem Mas o taco Do Fabinho Espirrou E o Vitor Comeu a chave Boa Ricardo Luciano Se voltar A bola No lugar Não sobrava A bola É Então Tem todos esses Detalhes aí Luciano aí Conhecedor das regras Aí também Tem todos esses Detalhes aí Só pra voltar Pra Pra A jogada Pra gente Poder Ricardo Duarte Salve Meu parceiro É isso aí galera Quase 600 Pessoas aí Na live Não tem nem 300 likes Galera Pelo amor de Deus Força aí Nesse like Aí rapaziada Vamos chegar Pelo menos Em 300 Vai Genival Braújo É verdade Tô tocendo pra ninguém Mas Jogada Normal Bela bola Aí no meio Aí do Vitor Pegou muito bem Nessa bola Aí o Vitinho Empata aí 2x2 2x2 De bola Vai tentar Jogar em cima Da outra Pegou na volta Ficou Foi Roubada A parada Vitor Que errou A bola Boa Eu tive Essa impressão Também Adriano Ele não Reclamou Porque a bola Ficou boa Bora chegar Em 300 Likes Aí rapaziada Ó tá Um pouco mais De 30 Likes Aí Pouco mais De 30 Likes Aí pra chegar Nos 300 Então dá Essa forcinha Aí pra nós Fazendo favor Aí rapaziada Valeu Ricardo Obrigado Meu parceiro Tamo junto Obrigado Aí pelo elogio Tá Deu um pouco De sorte Agora o Vitor Aí Essa bola Bateu no bico Lá Poderia até Ter dado Branca Ali Fabinho Fabinho não Quer saber De graça Foi só Encostando Foi só Encostando Ali O problema É que o Vitor Gelou Será Não Acredito Que os jogadores Desse nível Gela Não Acredito Tiririqui Falando No dobro Não No dobro Não É que o Vitor Tem uma Aplica Só Mas Só Deu esse Matinho Que eu perdi Na borracha Eu achei que Estudava Alife Nascimento todo mundo gela menos você né eu não acredito não não acho que gela não José Eduardo de Souza eu não trocaria o jogo e o jeito que tava pelo jeito que ficou antes da jogada Rodrigo Lourenço vai ficar um a um de bola e o Vitor ainda vai ganhar e aí e aí Pronto, aí já voltou o som. Só nas trocas de defesas, só nas trocas de defesas, que bola do Fabinho agora, hein? Uma tacada bem executada, muda todo o panorama do jogo aí. Ficou mais para o Fabinho agora o jogo, hein? Valeu, Ricardo. Obrigado, meu irmão. Então, Fabinho... Boa jogada aí do Victor. O Fabinho merece ganhar. Workshop serralheiro na área. Joga com qualquer um, 4x3, pode botar valor. É, mas daí do lado, desse lado daí é mais fácil de jogar. Você tem que vir, é para o salão, serralheiro. Olha que bola do Fabinho, hein? Serralheiro só fica aí, eles jogam com todo mundo do lado de lá, da light. Olha lá, olha a borracha querendo um jogo com você. O que você está fazendo em casa? Vem para cá, pai. Não vai soltar, não. Ave Maria aí, deu Fabinho aí, Fabinho aí no jogo. Conseguiu sair de um prejuízo. Saiu do prejuízo aí, veio, recuperou a série. Rapaz, recuperei, porque eu dei muita sorte, muita sorte mesmo. O jogo tem que ter sorte, porque o homem é fera. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. É assim mesmo, é sorte. Beleza? O próximo eu estou desafiando o Djalminha aqui. O Djalminha eu estou desafiando. Está bom para nós brincar, Djalminha? É nós, estamos juntos. É isso aí. Escapou aí do jogo, estava atrás no jogo. Já desafiou aí o Djalminha. Vamos ver se sai esse jogo do Djalminha. Vou esperar um pouquinho para ver se sai algum jogo. Vamos ver se sai algum jogo do Djalminha. Tirar aquela bola. Ea bola que 검ou. Seguei. Se você gostou que é do ponto. that muita 고� practice em força. Gostou? Se você volta aqui a bola e sombra ali para casa. As duas aqui, você só toma foco em cima. Com soça doankuinho aqueleре. Eu to dizendo que é assim. Na segunda partida ele deu, mas a outra parte eu errei de meio para lá Churchill. Olha tudo, olha tudo. é isso aí, deu o Fabinho aí na cabeça é isso aí meu parceiro entregou a série 4 a 1 de bola não pode jogar dispensante é isso aí Henrique Oliveira nem a mataria sim discussões, Rafael o Dair manda parabéns aí para o Fabinho eu estou torcendo para a recuperação dele, valeu galera galera que está aí na live só agradeço aí a vocês daqui a pouquinho aí quem apostou quem fez as apostas eu faço ainda hoje aí os pagamentos tá bom? Muito obrigado aí ao Henrique, Oliveira ao Romarinho, ao Rafael ao Everton é isso aí, o jogo é assim mesmo o jogo estava mais para o Vitinho de repente ele pegou uma força aí grande e deu tudo certo aí para ele vou estar encerrando a live aí não vai sair mais nenhum jogo é isso aí rapaziada vamos que vamos boa noite a todos primeiro vamos lá vamos lá